Fala, pessoal! Desde a noite desta quinta-feira e o início da manhã desta sexta-feira, uma informação envolvendo o Internacional começou a bombar nas redes sociais e também em diversos canais. Segundo alguns colegas de imprensa e jornalistas identificados com o Internacional, o grande nome na próxima janela de transferências do Inter seria Diego Costa. Segundo estes colegas, o Internacional estaria negociando para ter o atacante na metade do ano. Pois bem, eu entrei em contato com o staff do jogador e questionei sobre esta informação. E eu trarei neste vídeo para vocês tudo o que me disseram em relação ao Diego Costa. O Inter também divulgou nesta sexta-feira a lista de relacionados para a partida contra o Fluminense neste final de semana. Fluminense de Abel Braga lá no Rio de Janeiro. E o Colorado tem algumas novidades importantes. Mas antes de eu contar para vocês sobre tudo isso, eu já te convido. Se é a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Como eu sempre falo, estes simples dois cliques ajudam muito para o crescimento do canal. E já deixa o teu like também neste vídeo, que ajuda demais com o algoritmo do YouTube, tá bom? Ah, e mais uma novidade para vocês. Não a ver com o Internacional, mas a ver comigo. Acredito que, se tu acompanha este canal, é porque tu gosta de mim, gosta do meu trabalho. Então, gostaria de compartilhar com vocês que nesta segunda-feira me tornei pai. A pequena Isabela veio ao mundo nesta segunda. Agora, então, mais uma coloradinha para torcer, para vibrar e para sofrer junto com o Internacional. Conto para vocês, pois aqui nós temos esta relação super direta. Não somente uma relação profissional, mas acredito que eu tenho uma relação de amizade, de carinho com a maioria de vocês ou com todos vocês, tá bom? Bom, agora sim, sem mais delongas. Vamos começar falando sobre a lista de relacionados do Internacional para a partida contra o Fluminense, partida importante pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional tem o desfalque de Tyson. Tyson segue fora com lesão muscular na coxa, não joga contra o time treinado por Abel Braga. Mas duas novidades estão nesta lista de relacionados. A primeira delas é o zagueiro Vitão. Vitão pode fazer sua estreia com a camisa do Internacional neste final de semana contra o Fluminense. E a outra novidade, aliás, mais duas novidades, na verdade. Uma é o atacante David, recuperado de lesão, está de volta. E também Wanderson, que também pode fazer sua estreia com a camisa do Internacional. Então o Inter, na verdade, tem três novidades para esta partida. Dois retornos e o Vitão também que pode fazer sua estreia. David, Wanderson e Vitão reforçam o Internacional para esta partida contra o Fluminense, partida contra o Fluminense, treinado por Abel Braga. Infelizmente, Tyson ainda segue fora. Alain Patrick, ontem foi apresentado. Gostei muito do que ouvi dele. Ele quer da camisa 10 de D'Alessandro. O que é algo meio dolorido, né? Para nós, torcedores, saber que o ciclo realmente de D'Alessandro se encerrou. E Alain Patrick que disse que no Shakhtar jogou tanto de 8 quanto de camisa 10. Mas que a preferência dele é jogar mais centralizado, mais próximo ao centroavante. E também há aquela pergunta. Quando Alain Patrick poderá estrear com a camisa do Internacional? Ele está sem jogar uma partida desde novembro do ano passado. e estará 100% fisicamente somente a partir da segunda quinzena do mês de maio. Pode estrear antes? Pode, mas não estará 100% fisicamente. Bom, vamos falar então sobre Diego Costa. Na noite desta quinta-feira e no início da manhã desta sexta-feira, diversos colegas de imprensa, jornalistas identificados ou não, disseram que o Internacional estaria negociando com o atacante ex-galo. Segundo estes colegas, o jogador teria sido oferecido ao Internacional e ele poderia ser o grande reforço do Inter na metade do ano na próxima janela. Pois bem, entrei em contato com o staff do jogador. Para quem não sabe, o staff é a equipe que representa o atleta, que acaba sendo responsável pelas negociações do jogador. E questionei se esta informação era verdadeira, se há realmente algo entre o Internacional e o atacante. E o que me foi dito foi o seguinte, barrigada. Para quem não sabe, nos termos jornalísticos, digamos assim, barrigada nada mais é do que uma informação falsa, do que uma informação que não confere. Ou seja, o staff de Diego Costa diz que não há nenhuma negociação entre o Inter e o jogador. No início deste ano, inclusive, houve uma sondagem, um interesse por parte do Internacional. Mas não chegou a ser feita nenhuma proposta oficial. Primeiramente, devido ao altíssimo salário. E segundo, por alguns fatores extra-campo do jogador. Pois bem, também o que me foi dito em relação ao Diego Costa é o seguinte, que ele não pretende jogar no Brasil neste momento. E também não está em seus planos reduzir o seu salário. O seu salário, pelo que me foi passado, é R$ 1,2 milhão por mês. O jogador, neste momento, pretende dar preferência para voltar a jogar na Europa. De preferência na Espanha. E não precisa nem necessariamente ser um grande clube espanhol. Mas algum clube que, em euros, consiga pagar este salário astronômico para o mercado brasileiro. Então, neste momento, não há absolutamente nada entre Internacional e Diego Costa. Não há proposta, não há negociação, não há absolutamente nada. Eu sei que isso pode ser um balde de água fria para vocês. Afinal, se trata, sim, de um grande jogador. Mas entrei em contato com a equipe dele e eles disseram que isto não passa de uma barrigada. Repito, isto é informação do staff do atleta. Então, entrei em contato com a equipe do jogador. Tá bom? Bom, para ti que gostou do vídeo e ainda não se inscreveu lá no início do vídeo, te convido. Te inscreve agora por aqui, caso tenha gostado. Já clica no sininho e deixa o teu like. Me diz aqui embaixo também o que tu acharia desta... Se fosse possível, vinda de Diego Costa para o Internacional. Tu acha que agregaria alguma coisa? Aliás, indica aqui embaixo quais jogadores tu gostaria que o Internacional mirasse para a próxima janela de transferências. Vamos trocar essa ideia por aqui, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.